E aí pessoas, beleza? Como é que vocês estão? Então bora mais um vídeo de New Gênesis aqui, né? Agora sobre a campanha lá que eles tinham falado de 10 milhões de jogadores, né? Pelo mundo, está, são várias campanhas, começando com as missões de tempo limitada que vão estar agora lá pra você fazer. Tá aqui começando o dia 16 e termina só o próximo mês, dia 6, então tem bastante tempo pra fazer ainda. Aí tem os login bônus aqui que vai dar pra pegar, o mesmo período do outro. E temos aqui o boost evento, né? E todos os mapas e quests vão estar dando uns 50% a mais de XP. Mas se você quiser upar, vai ser um ótimo momento pra isso, né? E alguns setores de combate já estão com 100%, então é tipo XP pra caralho, tá ligado? Quem for começar agora é um bom momento pra upar, né? 50% a mais de XP, mano, faz muita dificuldade no PS Burst. Ainda mais que tá muito fácil fazer PS Burst atualmente, né? Ah, aqui são os setores que podem ser aplicados 100%, né? Rank 1 ao 2 do Ressol. Rank 1 ao 3 do Monte Magnus. Vanford, Retém e Maquia. Ah, tem o boost evento. Vai estar com todas as questões com 50% de hard drop. Durante esse período até o dia 29. E mais 50% de pontos, né? Do evento. E alguns combates aqui, outros combates, né? 100% de mano, enfim. Aí tem a parte 3 do boost aqui, né? Que eles... É, que cada... Porque cada parte é durante uma semana, né? Aqui é uma semana, outra semana, outra semana, né? E aqui na última semana, a parte 3, né? Vai estar com 150% de chance de drop de preset, que é os fixa. E 50% de chance de ir mais ponto de evento, né? E 100% de XP. Então, pra farmar fixa vai ser bom. Só que é meio... Engraçado, porque... Ah, já vai estar em Stia aqui, tá ligado? Então, não faz muito sentido isso aqui. Aí vai ter as partes pré-anunciadas também, né? Vai ser onde aqui já no... Dia 30, né? Até o... Quer dizer, é o dia 30 até o 6, né? 30 até o 6. E é isso, mano. Essas são as campanhas aí de 10 milhões de artes, né? Pra upar é bom, né? Então, tem que começar a jogar agora. Aproveita o boost de XP e dá aquela upada brava, mano. E o bagulho do fixa, né? É meio meme, sinceramente. Porque é... Mas já vai estar instiando outro dia, tá ligado? Por exemplo, a campanha... Termina dia 6. E dia 7 chega Stia, né? Porque dia 6... É a última... Ela cai na terça. Então, dia 7 vem Stia, então... Né? Para que... Não tem muita necessidade, sinceramente, sério. Vai dropar a arma... 7 estrelas, confio. Já vai estar querendo 8 estrelas, mano. Mas é isso, mano. Essas são as campanhas aí. Fiquei like, comento, parede se inscreva no canal e tudo mais, mano. E vídeos que tava por aqui, né?